Eu vejo essa situação de pressão, expectativa exagerada em cima de mim, que eu tenho que vencer, como a oportunidade dos sonhos para qualquer atleta. Porque toda pressão está em cima de um cara. E ninguém tem nada a perder, sabe? Isso é muito bom. Porque dá aquela liberdade extrema para o atleta. E você saber se depender disso é difícil, cara.